Acontece o crime, a gente tem lá a câmera para pegar o meliante. Então a gente é grato a Deus porque nessa gestão está acontecendo isso e outras coisas mais vão vir. Nós temos buscado investir em tecnologia, nós temos orçamento para cada área e tecnologia é o que hoje facilita e otimiza o trabalho da segurança pública. Lá no Acre, o nosso vizinho já tem o cercamento eletrônico, nós estamos finalizando aqui também, então nós vamos trocar figurinhas. Ele vai ter acesso ao nosso, nós vamos ter acesso a dele e a gente vai saber o que entra e o que sai de cada estado. Então a integração não só entre a força de segurança, polícia militar, civil, politec, bombeiro, mas entre polícia penal, sócio-educador, mas entre os estados também, que aí daqui a pouco a bandidagem vai procurar o turma, aqui em Rondônia não. E é isso que a gente quer, reduzir drasticamente os números de tudo que for crime aqui no nosso estado. E a gente vai trabalhar para isso. Hoje o Acre tem um aplicativo que o policial está de serviço, ele tira uma foto ou ele pega o nome do cidadão lá e falou o nome que não é o nome dele, mas ele tira uma foto, se ele for foragindo já vai estar lá dizendo a palma da mão dele no celular. Ele digita o nome, o celular estava no secretário lá do Acre em Brasília, ele falou, me passa teu nome aí. Eu passei, apareceu minha vida todinha lá na palma da mão dele. Meu endereço, carro, tudo, puxou tudo. A gente já entramos em contato com ele, ele vai disponibilizar para a gente, a gente vai usar e a gente vai alimentar também parceria entre os estados. Daqui a pouco a gente faz com Amazonas também, com Mato Grosso e a gente fica blindado aqui na Amazônia porque aqui a gente sabe que a nossa desvantagem é a nossa larga extensão de fronteira que facilita o tráfico de drogas e esse aí é o câncer do nosso estado, do Brasil e do mundo. É a droga. Mas a gente vai dificultar. Quanto mais a gente dificultar e a gente vai fazer a nossa parte. Em parceria com todos os poderes, a gente vai fazer a nossa parte. Então eu sou grato a Deus por estar aqui junto com os senhores, fazendo parte de toda essa entrega e vendo os resultados positivos. Então que Deus nos abençoe. Em nome do nosso governador Coronel Marco Rocha. Em breve, eu sei que toda hora é uma mensagem, uma tabela. Esses dias eu até gravei, falando para a tropa agora e para os senhores também, até gravei um vídeo falando de um documento falso que criaram uma mensagem de lei dizendo que era já a mensagem de lei do nosso realinhamento. Aí me perguntaram, mas qual dessa tabela é a real? Eu falei, olha, já olhei todas, nenhuma bate com a real. Todas estão abaixo. Aí o pessoal ficou feliz. Mas a gente precisa fechar só agora essa parte de equipe econômica, por isso que o governador pediu até dezembro. E a gente só pede isso, uma confiança. O governador, ele é homem de palavra. Quando ele dá a palavra dele, pode até tardar, mas ele cumpre. E é uma briga constante dele, tá? Eu falei isso lá, eu quero que faça. Eu falei isso lá atrás, eu quero que faça. Essa é a briga do nosso governador. E eu fico feliz, porque realmente ele tem brigado para fazer cumprir o que ele tem dito. Então, obrigado a todos. Que Deus abençoe. E se Deus quiser, nós teremos uma Ariquemes mais segura, com o apoio da tecnologia. E em breve nós vamos ampliar, sim, para os locais onde tem tirado o sossego da nossa sociedade. Obrigado, Deus abençoe a todos. Obrigado, Deus abençoe a todos. Atenção, que eu prometo, que eu prometo, sem tiro. Atenção, senhor Romano Geral. Capitão Fêmero Eduardo, uma noite da tropa. Apresento a tropa e peço permissão para encerrar mais da solidariedade. Está apresentado. Antes de liberar a tropa, depois do fora de forma, você vai convocar a tropa em frente ao sétimo batalhão, para a gente registrar uma foto com o comandante geral. Ok? Pode prosseguir. Neste momento, convidamos os excelentíssimos senhores, coronel Vital, delegado coronel Regis Welton Braguin e as autoridades presentes para deslocarem à central de operações, local onde será realizada a inauguração do Sistema Interativo de Segurança. Agradecemos a presença de todos e desejamos um excelente dia. Conversar agora com o delegado do município de Ariquemes, doutor Ricardo Rodrigues. Doutor, um sistema criado pelo governo do estado, que acaba abrangindo basicamente todos os meios de polícia do município de Ariquemes, tanto a civil, quanto a polícia militar e também até o corpo de bombeiros. Isso ajuda muito também a elucidar os crimes do município. Com certeza. O sistema de monitoramento tem a vantagem de atuar fortemente na prevenção, que ele é um ponto, é um olho da segurança pública em cada local da cidade, foi estrategicamente posicionado e também é uma ferramenta muito importante depois na investigação criminal. Então, certamente, essas imagens aí vão colaborar para a elucidação de muitos homicídios, de muitos roubos, furtos e, inclusive, já tivemos um caso aqui na cidade que foi utilizada a imagem do totem que estava recém-instalado, ainda não tinha nem terminal aqui na cidade, a gente buscou as imagens lá em Porto Velho e foi de fundamental importância para a elucidação de um crime. Então, parabéns ao governador, ao secretário de Segurança, toda a equipe da SESDEC por esse investimento, a sensibilidade, que eu tenho certeza que esses totens aqui vão fazer toda a diferença. E a importância desse tipo de investimento? A gente sabe que, antigamente, para elucidar um caso era uma dificuldade muito grande em conseguir provas, conseguir recursos e hoje, com equipamentos de alta tecnologia, isso agiliza muito o trabalho da polícia. Todas as ferramentas e a inteligência, a tecnologia estão aí para auxiliar o policial. Continua difícil. Investigar não é uma tarefa fácil, tanto é que os índices de resolução de crimes não são altos. Isso aí é um investimento caro, os índices de solução não são altos. Isso aí é uma questão mundial. Por quê? Porque você investigar não é fácil. Você seguir, muitas vezes, nada e procurar obter provas. Mas aqui em Air Chemist, a gente tem uma equipe muito boa, muito pequena. Eu fico vendo aqui o efetivo da Polícia Militar, eu fico com a invejinha, porque a gente junta todos os policiais civis, não dá metade daquele efetivo que estava ali. Mas é um pessoal muito comprometido, tem alcançado grandes índices, principalmente de homicídios, dando resposta sempre à comunidade, os roubos, os atrocínios. A equipe resolve praticamente tudo. Então, parabenizar os nossos policiais civis que têm feito um brilhante trabalho aqui na nossa cidade. Vou conversar agora com o presidente da Câmara dos Vereadores, Renato Padeiro. Renato, um sistema de segurança que abrange todos os órgãos de segurança pública do município de Ariquemes e, além disso, a entrega de novos equipamentos para a Polícia Militar. Sem dúvida, né? O principal, hoje, foi os nossos TOTs, entregas que são mais de 10 em Ariquemes. Eu pude acompanhar aqui a entrega, não somente o sistema de câmara, mas é um sistema que funciona mesmo. As pessoas terão que pensar duas vezes em fazer furtos, em fazer coisa errada na nossa cidade, uma vez que esse monitoramento está praticamente em toda a nossa cidade de Ariquemes. carros que terão problemas de busca e etc. Automaticamente, o sistema, quando você passar pela câmara, ele será dito pelo sistema que é um carro que tem busca, problemas, furtos ou roubo. E, além disso, a questão da nossa segurança também. Vem para desvendar vários crimes e inibir também vários crimes, como ele já citou ali o nosso próprio comandante, o nosso secretário de Segurança do Estado de Rondônia, onde diversos crimes foram desvendados ali na cidade de Porto Velho. No outono, lá tem 30 e Ariquemes tem 10. Então, não tenho dúvida que é um grande equipamento de segurança que vem para melhorar ainda mais a nossa segurança aqui do município de Ariquemes. E a gente percebe que já tem feito a diferença no município. Como foi relatado pela própria Polícia Militar, o equipamento já foi utilizado e já conseguiu enunciar casos aqui no município de Ariquemes. Exato. Hoje está sendo a inauguração formal, o ato político, mas já está funcionando há alguns dias, inclusive no período que foi a nossa expoare que teve aqui, a nossa grande cavalgada, que é uma das maiores do estado de Rondônia, da região norte, pôde ali, às vezes, pegar, desvendar algo que ocorreu naquele período, alguns crimes que têm acontecido, alguns acidentes também. Então, é muito importante. Inclusive, já estava, claro, em funcionamento. Então, vai ser muito importante para melhorar ainda mais a nossa segurança de Ariquemes. Tudo que é aquilo para poder contribuir é bem-vindo. Então, é um sistema realmente fantástico, onde você apenas com um simples monitor, você consegue captar diversas irregularidades aqui na nossa cidade de Ariquemes. Então, parabenizar aí o nosso governador Marcos Rocha, que trouxe esse grande benefício de outro estado para aqui o nosso estado de Rondônia. Eu não tenho dúvida disso, que a nossa segurança vai poder melhorar ainda mais através desse grande benefício e os equipamentos que foram entregues aqui também hoje ao nosso sétimo Batalhão de Polícia Militar de Ariquemes. E foi entregue no município de Ariquemes os novos tótens de segurança pública que vão ajudar aí a elucidar muitos casos e também trazer segurança aos munícipes de Ariquemes. E, além disso, novos equipamentos foram entregues para atender a polícia militar do estado e também aqui do município de Ariquemes. Aqui do meu lado está o comandante-geral da Polícia Militar, o Braguim, que vai passar mais detalhes sobre a excelência desse equipamento instalado no município de Ariquemes, que também está sendo instalado no estado de Rondônia. Comandante, um equipamento que, durante os testes, já elucidou casos aqui no município de Ariquemes. Isso é uma prova que foi algo selecionado com destreza e que vai trazer muitos benefícios ao município de Ariquemes e, com certeza, elucidar casos que ocorrem durante o tempo. Perfeitamente. O objetivo desse sistema interativo de segurança, que é uma política da segurança pública do SESDEC, ela visa potencializar a ação do policiamento das forças de segurança pública. No caso, ela potencializa a Polícia Militar a ter mais efetividade com o seu efetivo no terreno. Então, com essas informações de qualidade, pela tecnologia, eu consigo direcionar uma resposta mais efetiva. Seja para a prevenção do crime, como você identifica situações suspeitas, mas também seja para aquela repressão imediata quando o crime acabou de acontecer. Existe um cabedal de informações sendo cruzadas pelo sistema, apresentada ao nosso operador, que vai trazer isso em condições de uma resposta mais rápida ao nosso rádio de patrulhamento na rua. Com isso, a gente tem um atendimento mais eficaz na rua. Esse investimento interativo não para por aí. Hoje, nós também recebemos, aproveitando uma remessa de investimentos de material bélico, pistolas, coletes, smartphone, computadores, impressoras térmicas, que também faz um legado ali da segurança pública para a Polícia Militar, para reforçar o policiamento através de mais qualidade de equipamentos. Esses tótens, eles não abrangem só o município de Ariquemes. Em Porto Velho, a informação que eu tive é que cerca de 30 desses equipamentos foi instalado em Porto Velho. E lá foi uma parte como teste. E lá, casos e até homicídios foram desvendados através desses equipamentos. Perfeitamente. Tivemos um caso recente. Um homicídio próximo à rodoviária foi identificado por esse sistema interativo. Foi identificado informações que levaram à prisão em 10 dias, em menos de 10 dias. Uma semana, a Polícia Judiciária, através da Polícia Civil, conseguiu fazer a identificação do criminoso, pediu mandar de busca, disseminou isso à Polícia Militar e a Polícia Militar que estava em patrulhamento conseguiu identificar os elementos e fizeram a prisão. Então, fortaleceu a integração das forças, aperfeiçoou a resposta e isso traz mais segurança à sociedade e uma resposta ao crime. A efetividade, a qualidade do trabalho de segurança pública está mais eficaz. E, além disso, se caso a pessoa for roubada, próximo a um desses tótens, ela pode acionar a polícia através deles? Pode fazer aquele acionamento imediato. Esses tótens, eles possuem um botão de interação. Vamos supor um cidadão, ele teve o seu objeto, o smartphone roubado, ele não consegue ligar para a polícia. Ele vai apertar o botão interativo daquele tótens, vai ser acionado o nosso despachador, vai colher as informações imediatas para fazer o policiamento chegar rápido e tentar recuperar o objeto e prender o criminoso. A população de Eriquemes, e isso eu tenho acompanhado, ficou muito preocupada com esse equipamento, que achou que poderia ser um radar, algo que poderia prejudicar a locomoção das pessoas. Mas, não, o principal objetivo dele é monitorar e, com certeza, trazer mais segurança para as pessoas que estão transitando por ali, né? Evidentemente. Esse objetivo é fortalecer a segurança, trazer paz para a sociedade. Então, busca identificação de criminosos, diminuir a criminalidade, trazer informações de qualidade para a repressão pela polícia civil, através da identificação e investigação. Também fortalecer as ações do judiciário com o cruzamento de veículos que são roubados, veículos que têm alguma rescissão judicial, serem identificados e, assim, a justiça fazer o seu trabalho processual também. Então, esse foco, ele é visando a segurança, não tem um caráter de trânsito fiscalizatório. Além disso, ele consegue até localizar a placa de veículos, monitorar a placa de veículos. Perfeitamente. Então, o que pode ser ajudado com relação ao trânsito é identificação de veículos irregulares no sentido que tem uma prisão administrativa, né? Ou veículos que foram roubados por crime violento, etc. Ou, muitas vezes, a elucidação posterior em nível de justiça quando há um acidente de trânsito. Aí, aquela câmara captou alguma informação que pode ser de utilidade da justiça. Comandante, a gente tem que agradecer a visita do senhor. Eu acompanhei a sua fala. Fiquei bastante emocionado com a sua fala quando disse que era munícipe aqui do município de Ariquemes. Vivenciou aqui o crescimento da nossa cidade. E hoje, a cidade, o senhor visitando novamente, como é que o senhor tem acompanhado, né? Eu acredito que o senhor vai dar uma passeada aqui pela cidade, ver como é que ela está. Eu acredito que o senhor está bastante feliz com essa visita, né? Muito feliz. É uma cidade que me recepcionou quando eu era criança. Cheguei em 85 a 97, morei aqui. Marcou a minha infância, as pessoas especiais que me ajudaram no meu crescimento, na minha disciplina para ser um cidadão de bem. Então, eu sou muito grato a todas as pessoas que eu conheço, que eu conheci aqui, que convivi. Isso me fortaleceu para buscar a minha carreira. Depois, eu retornei como aspirante fez a minha participação na região do 7º Batalhão, começando em Ariquemes até Buritis. Então, eu sou muito grato. Então, eu fico muito feliz de saber desse investimento. E o nosso perfil, a frente do Comando Geral, a pedido do governador, é ser mais humano com a tropa, para a tropa, cada vez, ser mais humana com a sociedade. E a energia que nós temos, essa visão operacional, esse gosto operacional, é aperfeiçoar a operacionalidade da tropa para ter um combate mais eficiente, mais enérgico contra o crime. E a Polícia Militar, a CESDEC, tem investido nos policiais militares. Aqui em Ariquemes, mais de 90 armas sendo entregues, armas de excelente qualidade, e, além disso, vários outros equipamentos. Exatamente. Esses equipamentos, coletes, pistolas, munições, smartphones, computadores, enfim, esse cabedal de entrega pela segurança pública à Polícia Militar, a todo o Estado, orçou em torno de quase 4 milhões. Então, uma parte dele está aqui, no 7º Batalhão, sendo distribuído para melhorar e respaldar a atuação do policial militar. Vamos conversar agora com o Tenente Coronel Rudinei, comandante do 7 BPM do município de Ariquemes. Tenente, novos equipamentos sendo entregues do município, mais tecnologia para os munícipes, e, com certeza, também, mais segurança. Ah, com certeza. Esse é todo o esforço do nosso governador do Estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, juntamente com o secretário de Segurança Pública, Coronel Vital, e o nosso comandante-geral atual, Coronel Braguin, que vem envidando os esforços, né, em prol da segurança pública, hoje, entregando aqui vários equipamentos para a segurança pública, coletes, armas, a pistola Beretta, que é uma excelente arma para uso policial, smartphones, né, que é usado no atendimento da ocorrência policial, para registramento de ocorrência, as impressoras térmicas, computadores, vários computadores também foram entregues, no-breaks, enfim, vai contribuir muito para as nossas atividades aqui, administrativas e operacionais do 7º Batalhão. E, claro, o sistema de vídeo monitoramento, hoje, sendo entregue pelo nosso secretário de Segurança, são oito tótens instalados aí, cada tótem tem cinco câmeras, mais um interfone de comunicação direta com a Polícia Militar, e, além disso, dois locais de módulos, né, que são aquelas câmeras de leitura de placa de veículos. Enfim, já ajudou o 7º Batalhão em ações aqui, com pouco tempo já de uso, antes mesmo da inauguração oficial, ele já, esse sistema já foi útil aqui, na recaptura de furtos, né, por exemplo, o furto de uma arma de um soldado do Exército, da Reserva Remunerada, um graduado, com a utilização do tótem, o sistema conseguiu ler a placa do veículo, nós conseguimos localizar o infrator no hotel, enfim, em outras ações, e com certeza vai contribuir muito mais, é um excelente mecanismo aí, para complementar as ações policiais, né, e também servir de prova para as investigações da Polícia Civil e para o processo criminal do Ministério Público e do Poder Judiciário. E quem tem a ganhar com isso, com certeza, é os munícipes, né, principalmente as pessoas que transitam pelo município de Ariquemes, que é, muitas das vezes, alvos de bandidos, né, e essas pessoas que, por acaso, estão próximas desses tótenes e tiver o seu objeto subtraído, ela pode utilizar ele para acionar o mais rápido possível a Polícia Militar. Exatamente, como eles estão ali bem visíveis, né, que tem uma luz de base, então a pessoa que estiver próxima do local, é só se deslocar até lá, aperta, já aciona aqui a emergência da Polícia Militar, e mesmo que de repente não esteja tão próximo, é só fazer um contato rápido ali com o 190, e a Polícia Militar que atender esta pessoa, já vai solicitar o direcionamento da viatura, para chegar o mais breve possível, e atender aquele cidadão na situação de emergência. Aplausos